É ninguém pra quem sabe hein, mais uma né Amanhece eu vou arrumar meu barraquinho Pagar uma duxa e partir pro corre Peço pra Deus muita força na luta E que o amanhã venha de as melhores Deus me manda num trapo na boca Rock coisa louca Sou tratado como marginal Na fé eu vou seguindo firme e forte Vão dizer que é sorte quando me vê chega no final Longe do foco dos invejosos Que gostam de buchicho e falam da vida alheia Sigo no meu corre adiante Na fé e na paz de grande, taca fogo e incendia Longe do foco dos invejosos Longe do foco dos recalcados Longe do foco dos olhos gordos Longe do foco do mau olhado Amanhece eu vou arrumar meu barraquinho Pagar uma duxa e partir pro corre Peço pra Deus muita força na luta E que o amanhã venha de as melhores Amanhece eu vou arrumar meu barraquinho Pagar uma duxa e partir pro corre Peço pra Deus muita força na luta Longe do foco do final Longe do foco dos invejosos Longe do foco dos invejosos Peço pra Deus muito muita força na luta E que o amanhã venha de as melhores Amanhece eu vou arrumar meu barraquinho Pagar uma duxa e partir pro corre Peço pra Deus muita força na luta E que o amanhã vem há dias melhores